Vale a pena utilizar esse tipo de frutas todos os dias. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não sabe dos benefícios dessas frutas. E por isso e por outras razões, acaba não usando elas diariamente. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o assunto do vídeo são as frutas. Se você é daquelas pessoas que, assim como eu, gostam bastante de frutas, fazem das frutas uma boa parte da alimentação e comem frutas em boa quantidade todos os dias, deixe o seu comentário aqui abaixo. Já me conta de que cidade você está falando. Aproveita também para deixar o seu joinha aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal. Hoje vou falar sobre um tipo de frutas que vale a pena ser consumida diariamente. Essas frutas, infelizmente, a grande maioria das pessoas não conhece os benefícios dessas frutas, não sabem o que podem estar ganhando comendo elas diariamente. E por isso e por outras razões, acabam não usando essas frutas todos os dias. Você, a partir de hoje, vai saber por que vale a pena usar essas frutas e vai, com certeza, ou vai pelo menos fazer um bom esforço para comer elas todos os dias. Principalmente se você já gosta bastante de frutas. E essas frutas são, sim, muito saborosas. Estou falando de frutas que, entre os seus vários componentes benéficos para a saúde, merecem um destaque falarmos das antocianinas. As antocianinas são flavonoides que dão a coloração vermelha, roxa ou azul dessas frutas. Esse grupo de frutas é bem colorido, principalmente composto dessas cores que acabei de falar. Cor vermelha, cor roxa e cor azul. De quais frutas eu estou falando? Antes de eu te contar quais são as frutas, deixa eu te dizer quais são os benefícios das antocianinas. As antocianinas são compostos que têm efeito antioxidante, têm também efeito anti-inflamatório. Elas combatem as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as que mais matam a nossa população, são responsáveis pelo maior número de mortes entre a nossa população. Além de combater essas doenças cardiovasculares, as antocianinas também combatem a degeneração dos neurônios e também têm um possível efeito anti-câncer. Por isso, por todos esses benefícios, as antocianinas são um destaque desse tipo de frutas que estou falando aqui. Estou falando de um grupo de frutas que é heterogêneo. Nem todas são assim parecidas, porque como já disse, elas têm cores vermelhas, roxas e até azuis. Quais são essas frutas, afinal, que trazem todos esses benefícios para a nossa saúde? São as frutas vermelhas. Apesar de ter esse nome frutas vermelhas, esse tipo de frutas se chamar frutas vermelhas, elas têm várias cores. Porque olha só quais são as principais frutas vermelhas. São o morango, a melancia, a maçã, o mirtilo, a amora, framboesa, cranberry, gojiberry, groselha, romã, acerola, cereja, açaí, jabuticaba, também as uvas roxas, a ameixa e a pitanga. Você pode ver que nem todas são vermelhas, mas mesmo assim elas são consideradas como um grupo, como o grupo das frutas vermelhas. E vale a pena consumir pelo menos uma dessas frutas todos os dias. Claro, você pode estar pensando, ah, já como maçã todo dia, que bom. Mas seria bom também comer uma dessas frutas pequenas, que estão muito disponíveis em alguns locais do Brasil. Aqui na minha região, por exemplo, temos muita pitanga. Tem amora também disponível. Em locais públicos tem amora. Tem também pitanga em locais públicos. Praças públicas em que as pessoas podem ir lá e pegar amora ou pitanga. Não precisa nem comprar essas frutas, porque estão disponíveis em locais públicos. Até conte para mim aqui abaixo se na sua região tem locais públicos, praças ou outras áreas públicas que têm disponíveis essas frutas. Conte para mim aqui abaixo. Então vale a pena consumir, se for essas frutas pequenas, consumir um punhado dessas frutas todos os dias. Se for maçã, consumir pelo menos uma maçã por dia. Até tem um ditado que diz, quem come uma maçã por dia, afasta o médico da sua vida. Que bom que fosse tão fácil assim. Mas com certeza, comer maçã todos os dias ajuda a reduzir o risco de doenças. Então, se você gostou de saber que vale a pena comer frutas vermelhas todos os dias, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais gosta. E aproveita pra se inscrever aqui no canal. Gostaria de te desejar uma excelente saúde, com bastante fruta, tudo de bom. Fique bem, fique com Deus. Até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!